Então, meus amores, se promessa é dívida, então vamos pagar essa promessa, né? Prometi que viria fazer o suspiro pra vocês, aqui estou eu. O que é que vamos precisar? Gente, isso aqui é minha receita, é o que eu faço, então eu não sou especialista no suspiro. Eu faço pra consumir em casa ou pra finalizar algum doce, tá? Então, eu uso isso aqui. Meia xícara, no caso, de claras, tá? Em casa fica muita clara porque eu uso muita gema, entendeu? E aqui eu uso para uma medida dessa os três de açúcar. Aqui no caso seria então, aqui tem meia xícara de clara, aqui seria uma xícara e meia de açúcar. Porém, hoje, especialmente hoje, eu estou colocando uma e um quarto, tá? De açúcar aqui dentro. Aí, gente, a gente vai misturar. Por que isso? Porque hoje eu tenho açúcar refinado em casa, então eu vou colocar 30 gramas de açúcar refinado. Esse açúcar, ele contém amido, tá bom? Então, é... Se você não tiver, mantém então só uma xícara e meia ou, para cada uma medida de açúcar, três de clara. Se for um litro de clara, três litros de açúcar. Se for 100 gramas de clara, 300 gramas de açúcar. E por aí vai, tá bom? Simplesmente eu vou pegar e misturar isso aqui, tá? Um pouco. Essa minha panela é de fundo triplo. Se você não tem uma panela com fundo triplo, você faz isso aqui em banho-maria. A parte que vai levar no fogo. Eu boto no fogo bem baixinho e vou observando. Aqui é assim, ó. A textura dele tá assim, ó. Tá vendo? Não consigo nem pegar. Daqui a pouco ele vai ficar tipo meio que líquido. Quando eu colocar no fogo. E quando tiver no fogo que eu estiver misturando, eu vou fazer esse teste. Colocar o dedo e fazer assim. Se o açúcar ainda estiver sentindo açúcar aqui, então é porque eu preciso esperar mais um pouquinho. Viu que tá querendo coagular, que você tem que evitar? Suspende um pouquinho, se for no fundo triplo, entendeu? No banho-maria não deixa colar na água, tá? Tem que ficar na vasilha suspensa. Outra coisa. Às vezes pode acontecer dele dissolver o açúcar. Não tá mais aqui. A umidade declara dissolver os grãos de açúcar. Porém, não está morno. Tem que estar morno. Você tem que colocar aqui assim e sentir que tá morninho, tá bom? Pra você poder bater. Ele tem que estar quente pra você bater e ele ganhar o pico que precisa. Quando eu levar pra batedeira que eu estiver batendo, que ele começar a levar o pico, aí eu vou e coloco o meu açúcar. Fiquei 100 minutos, mas vamos lá. Aqui. A gente vai levar pro fogo já. Pera aí. Aqui eu tenho raspa de limão. Por que tá nesse papel? Porque a gente tem que economizar, porque é difícil fazer a raspinha, né? Eu faço no ralador bem fininho. Cris, não quero raspa de limão. Mas, gente, o suspiro com raspa de limão fica incrível. Mas eu não quero, Cris. Então você pode... Eita! Então você pode fazer com outro sabor, tá bom? Você pode fazer... Esse dia eu fiz com esse instituto de fruta. Minha vizinha amou. Dei pra ela, ela amou. Mas eu, particularmente, gosto com raspinhas de limão. E, se é pra usar pra finalizar um doce, o ideal é que seja branquinho. Não, não tem que ser branquinho. Mas tem doce que pede ele mais branquinho. Então você não coloca corante. Aí, se você quiser colocar corante, como eu coloquei pra fazer os corações, que é por isso que eu estou aqui. Se você não sabe, eu vou botar foto pra você ver aí. Agora, um, dois, três e... É. Mas eu não vou colocar nesse aqui, não. Porque eu vou usar pra outra finalidade, tá bom? Então aqui fica reservada a raspinha de limão. E reservado isso aqui. A raspinha, o limão que eu tirei raspinha, eu vou pegar mais ou menos meia colher de sopa do suco e vou colocar quando estiver já batendo, tá? Vamos lá. Eu vou usar esse bico perlé pequeno. Ele é da Wilton 12. Vou usar ele, que eu quero me suspirir um bonitinho, delicado. E vou usar esse aqui, que é da Mago 4B, tá bom? Delicadinho. E com esse aqui, a gente consegue fazer, então, o coração e o balãozinho que eu fiz no vídeo, tá bom? Então vamos lá pro próximo processo. Vou usar a manga de confeitar. Olha. Pra quem nunca usou esse aqui, minha gente, o adaptador é pra esses bicos pequenininhos. Que às vezes você quer fazer um bolo vermelho, mas você quer fazer com dois... Um bolo branco. Quer fazer dois modelinhos de bico. Então, se você tá com esse aqui, aqui dentro... Você fica aqui, coloca, enrosca. Quero mudar o modelinho, continuar com a mesma cor. Eu tiro, pego o outro, coloco e faço a mesma coisa. Você entendeu? Diferente desse aqui, que você tem que tirar tudo e ir pra outra manga, enfim. Tá bom? Então, deixa eu preparar logo esse aqui pra vocês. Esse aqui é muito bom ter. Eu tenho, acho que uns seis modelinhos desse aqui. Tenho folha, tenho alguns, tá bom? Então, tá tudo preparado. Aqui eu tenho o fundo do meu tabuleiro, tá bom? Que eu, quando eu terminar o meu glacê, eu vou colocar um pouquinho em cada ponta pra eu colar ele, tá bom? Pra não colocar no forno, não tem problema de escorregar. Forno. O forno tem que ser 140 graus. 140 graus. Ou, se você tiver um de 180, você vai colocar uma colher de pau nele pra ele ficar meio aberto, tá bom? Deixando 180 e a colher de pau. O meu tem, mas eu vou fazer os meus com o... Vou fazer os meus com a colher de pau. E vou mostrar outro truco pra vocês que talvez funcione. Vocês vão deixar em um pouco de tempo e depois vocês vão tirar, tá bom? Outro detalhe importante, eu estou deixando... Fogo baixinho, tá gente? Eu estou deixando a minha batedeira já preparada, tá bom? Já tá lá, que eu tenho que levar isso aqui direto à batedeira e bater. Bom, vou ficar esperando esse processo. Eu tiro o ponto mais ou menos umas três vezes pra ele ficar... Ó, agora já tá meio que aguado. Eu consigo pegar a quantidade e ele levantar. Porque quando você coloca ela aqui, demora um pouquinho, tá? Então aqui... Eu vou deixar a câmera ligada, gente. Corre o risco de eu acabar a memória do celular, mas eu vou deixar a câmera ligada. E eu posso, o que aconteceu, eu posso acelerar, tá? Que eu quero que vocês vejam eu tirando esse ponto aqui. Percebi que esquentou demais, suspendo, continuo mexendo. Aí, senti que o fundo deu uma esfriadinha, eu volto. Tá bom? Eu não posso sentir grão nenhum de açúcar aqui. E aí, eu vou deixar a câmera ligada, eu vou deixar a câmera ligada. Então, meus amores, essa parte que eu peguei o papel pra limpar as mãos é pra no próximo ponto eu não confundir achando que tem mais grãos de açúcar, certo? Então, eu vou deixar a câmera ligada, eu vou deixar a câmera ligada, tá? não tiver no fogo, ele não rachar, porque se você não dissolver esse açúcar, quando o suspiro estiver no fogo, corre o risco desse açúcar caramelizar dentro do suspiro e rachar o suspiro, tá? Então, esse é o bom de você dissolver tudo isso aqui. Ó, não sinto mais, então, e ela mudou totalmente, ó, tá aguada. Vou levar isso aqui pra batedeira e vocês vão comigo. Pera aí que eu volto pegar vocês. Então, meus amores, eu não quis colocar musiquinha nessa parte, porque eu quero que vocês conseguirem ouvir que eu fui aumentando a batedeira degrada... Eita, ferro! Como é que é a palavra, amor? Gradativamente? Gradativa? Gradativamente. Gradativamente, a batedeira. E aí vai ter alguns passos, né, que eu vou conseguir ir falando pra vocês. Coloquei aquele açúcar, quando eu vi que ele deu um certo volume, eu vou colocar o nosso açúcar, é... é... de confeiteiro, tá? Aí volta aquela misturadinha pra misturar tudo, colocar no meio da batedeira e volta a bater. É nesse momento que eu vou colocar o quê? O suco de limão. Certo? E vamos bater, vocês vão ver que eu vou aumentar mais um pouquinho. Gente, o suspiro não é pra bater muito, não. Se bater muito, vai dar muito ar e mais um motivo também que pode rachar. Se você pegou ele aqui, ó, fez assim e o biquinho, olha esse biquinho, ele tá um pouco caidinho ainda. A gente vai bater mais um pouquinho pra gente ficar um pouquinho mais firme, tá? Mas é só isso. Não bate muito, muito, muito. Eita. Eita. Ó, esse ponto aqui, ele já tá ótimo, perfeito, tá vendo? Ó. Aí, agora que você vai colocar a raspa de limão. Não pode colocar no começo, porque senão ela vai bater muito. E o seu suspiro não fica somente com o gordo de limão, como também vai esverdear, que a casca vai bater e vai ficar verde. A gente quer um suspiro branco. Agora a gente coloca e mexe. Pronto. Só o tempo de misturar mesmo. Agora a nossa massa tá pronta, né? Nosso suspiro tá pronto. Se você tiver dificuldade de fazer isso aqui, é só você fazer isso aqui, ó. Tá? Eu já faço na mão mesmo. Abro a mão e coloco. Mostrando vocês mais uma vez, quem não viu, né? Como que eu fiz os corações, tá? Não, vou pelo balão primeiro. O balão eu apertei. Aperto, aperto, deixo engordar e saio. Aperto, aperto, deixo engordar e saio. Aperto, deixo engordar e saio. Enfim, gente. Cada um vai ficar de um jeito, vai ficar assado. O outro vai ficar assim. Só você imaginar um balãozinho, ó. De todos que eu fiz, esse aqui ficou mais bonitinho, que é o que eu mais... Que é o que eu faço. Ó, você tem que... Ó, engorda, anda, vai diminuindo e para. Tá vendo? Engorda, vai apertando e diminuindo a força e para. Tá bom? E o coração... Mais uma vez aqui pra vocês. Aperta, vai diminuindo a força e para. Aperta, um pouco engorda, engordou. Aí vai diminuindo a força e para. Enfim, gente. É isso aí. Eu acho que gravando, eu acabo ficando com vergonha. É. É só você imaginar um balão na sua frente. Ó, agora imaginei. O balão agora tá dando certo, ó. Eu não tava imaginando o balão. Agora eu tô imaginando. Agora vamos pro coração. O coração é o seguinte. Vocês vão apertar pra cá, não reto. Vocês vão apertar pra cá um pouquinho. E pra cá um pouquinho. Tá vendo? E depois você vai tirar a marca. E depois você vai tirar a pontinha, tá? O que que eu fiz? Molhei a mão bem de leve e tirei o bico com cuidado, modelando o coração e tirei o encontrozinho aqui, a marcação. Tá bom? É... Pode fazer pequenininho também, olha. Tá vendo? Tá vendo? Bem pequenininho, tá vendo? E aí depois sim, eu vou terminar agora de fazer os modelos que eu quero fazer, porque eu vou usar. E aí eu venho e mostro pra vocês depois, tá bom? Que depois que vocês fazem essa massa aqui, não pode esperar não. Tem que fazer, já vem logo terminando. Tá bom? O modelinho que eu vou fazer é esse aqui, ó. Só isso. Minus suspiros. E o ideal é que vocês coloquem pra assar tudo o mesmo tamanho, tá, gente? Que agora eu demonstrei pra vocês. Então vai assar em pontos diferentes, em tempos diferentes. Certo? E eles não crescem, então vocês podem colocar bem pertinho um do outro. Ó, quero mostrar pra vocês que depois que vocês colocam aqui o suspiro, nem tudo tá perdido, tá? Não gostei da pontinha alta, Cris. Vou tirar. Porque essas pontinhas, às vezes, elas ficam bem mais douradinhas do que a parte de baixo. O coração, o coração não, o balão. Não ficou como eu queria. Tira o excesso da ponta, tá? E leva ele pra baixo. Tá bom? Aqui eu exagerei na água. Mas, enfim. Leva a pontinha pra baixo. Cola. Ó, essa aqui mesmo tá suspensa. A gente cola embaixo. Tá bom? Aqui a mesma coisa. Cola embaixo. O coração vai aqui e tira a ponta dele, meio que modelando. E aí você vem e tira o meio. Tira o meio. É isso. Aqui, ó. Eu coloco dois tabuleiros aqui embaixo pra tirar um pouquinho desse calor do fundo. Porém, eu vou usar, vou fazer mais duas dessa aqui. Então, o que eu posso ficar fazendo é trocando. Dou assim, cinco minutinhos, tiro esse, coloco pra baixo, pego esse e levo pra cima. Entenderam? E outra coisa, com a colher de pau aqui na porta. Pera aí. Essa é a posição que a colher de pau tem que ficar. Deixando a porta do forno meio que aberta. Certo? Resolvi deixar aquelas formas lá segurando a pressão, tá bom? E vou fazer em outro tabuleiro. Beleza? Porque, deixa eu falar pra vocês, isso aqui não pode ficar parado aqui, tá? Mas, depois que você já modelou eles aqui, eles podem ficar aqui parados te esperando, tá bom? Então, não deixe na batedeira. Vai fazendo. Não põe na geladeira, pelo amor de Jeová, tá? Modele eles. Faz aquela troca que eu falei, de trocando pra cima e pra baixo. Ou, se você quer eles bem branquinhos, não quer que eles escureçam, você faz isso. Aça um, eu passo o outro. Mas, não há necessidade não, tá, gente? Eu vou deixar lá, que eu quero mostrar pra vocês ficando direitinho. Mas, pra usar como eu uso, eu não preciso ter todo esse capricho aqui, não. Porque eles podem pegar uma corzinha pro que eu uso. Eu uso pra quê? Pra finalizar o bolo no pote, pra dar um charme, entendeu? Você pode fazer também aquelas rosetas, tá, gente? O que dá pra fazer aqui não? Porque vai ser... Lá no finalzinho eu faço uma pra vocês. Com um pouquinho, eu já enchi um tabuleiro que tá aqui do lado. Então, com esse pouquinho aqui, eu estou aproveitando pra fazer um... Mini rosetinha. O que que acontece? Quando eu fiz o curso chantilly, a professora fazia uma mini rosetinha num formato diferente. Ficava todo mundo bobo. Inclusive, lá tinha gente que já era professor também. E ficava bobo com as rosetinhas da professora. Mas ninguém acertava pra fazer igual. Ó, porque a gente já costuma fazer o quê? No sentido assim, né? Ó. Entendeu? Eu mesma sou boa, não. Mas, tipo assim, eu faço esse modelinho, ó. Entendeu? E ela faz ao contrário. O dela fica linda, a coisa mais fofa. Se você ver um bolo dela de rosetinha, é uma coisa mais linda a rosetinha dela. Ela aperta a pitanga e dá uma volta por cima. Deixa eu ver meu suspiro, gente. Gente, suspiro não é assado, não, tá? Suspiro é pra secar. Inclusive, já vi um chefe falando que ele secava os dele. Tudo em cima da geladeira, antigamente. Botava lá, deixa eu secar. Porque açúcar, a clara vai secar isso aqui. Eu já... Eu tô com uma ideia pra fazer pra vocês esse suspiro, que não vai gastar gás. Deixa... Em breve eu volto e mostro pra vocês, tá bom? O que vocês vão fazer, esquecer lá. E quando vocês vão pegar, ele tá sequinho. Porque ele não precisa assar, porque a clara já cozinhou quando a gente levou lá pro fogo, entendeu? Então, galerinha, suspiros assados perfeitamente. Olha só. Clarinho no fundo. Esse aqui é... Olha, tá vendo a qualidade dele? Bem clarinho. E é que lembra que eu falei das pontinhas? Se você não tirar, elas ficam mais escurinhas do que o restante do suspiro? Então, aí, questão de gosto mesmo, tá bom? E eu deixei o gordo de deixar. Olha só como foi lindo, assado perfeitamente, tá? Agora, vamos aqui à parte do coração. Beleza? Beleza. Quando você deixa a distância da distância, quando você aperta, deixa a distância dessa emenda com essa mais próxima, fica assim, ó. Bonitão, tá bom? Se você deixar muito, esse aqui também dá pra aproveitar, porque a gente enfia lá no bolo e tá tudo tranquilo. Agora, quando você deixa a distância bem grande um no outro, ele fica assim, tá vendo? Ainda mais o que eu tava fazendo e gravando pra vocês, que no dia que eu fiz, todos funcionaram muito bem, tá? Aqui vem o nosso balãozinho, ó. Nosso balãozinho, que quando tá colorido, mostra muito mais ser um balão, ou que se você for usar branco e colocar ele entre outras cores, vai aparentar muito bem, tá? Só pra refrescar a sua memória, eu vou botar aí de novo. E presta atenção se não dá a entender que é um balão. Quando tem a linha, né, gente? Olha só, tá vendo? E aí teve gente perguntando, Cris, e ali em cima do bolo, o que que acontece? Deixei uma fatia do bolo pra vocês verem como ficou, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês aí agora. E aí eu já volto com toda a produção, já coloquei mais no forno. Olha esse aqui, gente, a qualidade disso, tá bom? Aqui só, tá vendo aqui? Aqui, ele não caiu, não desmoronou. Até aqui, que tá quase caindo aqui o pedaço do bolo, ele tá aqui, ó, firme. Quando eu tirar, vocês vão perceber que o biquinho dele ficou lá no bolo, mas ele não despencou. Então, olha aqui. Ele tá crocante ainda, ó. Não tá crocante como tirou do forno, mas é suspiro de açúcar. Então pode colocar tranquilo, porque o circuliente vai querer o bolo bonito. Mas, enfim, se no dia seguinte não ficar, como no meu caso, dia seguinte tá perfeito, tá vendo? Até com brilho, olha. Então é isso, galera. Aqui tem bolo no pote com suspiro, que é o limão siciliano. Aqui tem suspiro banhado no chocolate. Aqui tem algumas coisinhas. Esse canal, gente, ele já é bem velhinho, 4 anos. Por isso que eu conto com vocês. E pra gente chegar lá nos 200 mil, dessa moral pra mim aí, dessa força, tá bom? Volto no final do vídeo. Saiu mais uma fornada. E aqui, ó. Perfeição branquinha embaixo. Sequinhos perfeitos, gente. Agora a gente vai guardar um saco, que é próprio pra alimento. E fechar. E aí, por exemplo, eu vou usar agora final de semana, tá? Mas, fique à vontade pra vocês usarem o que vocês quiserem. Pode ser a tortinha de limão no pote. Aí você coloca um punhado. Pode ser uma tortinha de maracujá. Pode ser, enfim, gente. Decorar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vocês acham que eu mereço um like? Não mereço? Se eu merecer, deixa aí. Me segue no Instagram. Tô sonhando aqui, gente, em chegar a 10 mil. Tá tão difícil. Mas eu conto com vocês que seguem o meu canal, tá bom? Gratidão aí a vocês todos. Beijos. Olha aqui, galera, a quantidade. Só que eu não mostrei pra vocês a rosetinha, né? Então, peraí. Olha aqui a rosetinha, tá vendo? Que lindinha. Ó. Fofa, né? Então tá. Agora eu fui. Então, deixa o like de vocês. Escreva no canal. Me dá aquela moral que eu estou pedindo aqui. Desde quando eu comecei o vídeo, tá bom? Pra gente chegar a 10 mil seguidores. Parece que é uma bobeira, mas vai ser muito importante pra quem tem um canal no YouTube. Tá bom, gente? Beijo e sucesso aí. E aí, gente. Tchau. E aí, gente? A CIDADE NO BRASIL